A frutinha amassada deixa o asfalto escorregadio e depois de uma chuva como essa, as quedas de motos e derrapagens de carros são quase inevitáveis. Eu estou no local já há sete anos, então eu acompanhei o crescimento dessas árvores, desses jamelões, eu do princípio. Eu imagino que foi um tiro no pé que a prefeitura deu. Às vezes a gente imagina também que ela não imaginava que ia acontecer isso aí. Mas nós já vimos tanto acidente no local por causa desse jamelão, tanto acidente que a gente ficou horrorizado. Esse empresário já foi vítima dos jamelões. Disse que levou um baita tombo quando passava de moto. Essa chuvinha ela vem e aí ela vem só que ela só molha um pouquinho, aí fica liso, entendeu? E aí a galera vem andando de moto e cai, às vezes até carro patina também. Só aqui no Parque Amazônia são pelo menos seis avenidas com grande concentração de jamelões. Nesses trechos, a Secretaria Municipal de Mobilidade fez a sinalização para evitar acidentes. Existem várias avenidas em Goiânia que tem jamelões e nem todas elas nós temos grandes números de acidentes. O que dá a entender que alguns locais, por outros fatores, juntamente com o jamelão, juntamente com o início do período chuvoso, acaba ocasionando. E até por conta disso, a SMM, que é a Secretaria de Mobilidade que atua no trânsito, tem sinalizado alguns locais onde essas vias se tornam mais escorregadias, principalmente nesse início do período chuvoso. A Prefeitura de Goiânia não soube informar quantas árvores ainda estão de pé. É que o último levantamento foi feito há mais de dez anos, quando foram catalogados 12 mil pés em toda a cidade. E de lá para cá, muitas delas foram extirpadas. O superintendente de gestão ambiental da AMA explicou que a substituição das árvores está sendo feita de forma gradativa, mas outras medidas também estão sendo tomadas. Uma poda mais radical, mais verticalizada para diminuir o volume da copa e a incidência de queda de frutos nas vias, mas também, por parte do condutor, medidas de maior cautela, que é redução da velocidade nesses locais, trafegar pela mão da direita e evitar o contato com o canteiro central. Tudo o que a população espera é que providências sejam tomadas. Até porque, vira e mexe, é ela quem dá suporte quando acontece algum acidente. Isso, claro, até a chegada do socorro. A gente já providencia os cones, já vem para cá, para a avenida, para orientar a redução da velocidade, porque, geralmente, quando eles vêm, os motoqueiros principalmente, quando eles já passam e já caem, a gente já consegue ajudar a levantar e chamar o socorro médico. Tchau. 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 Tchau.